Tu joga pra trás Posto em coxa DJ do baile DJ do baile ortho 麻 solda Vamos falar, e ele vai voltar Ah 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 Ele vai voltar Neném novinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Rebolão 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 Tu joga pra trás Tu joga pra trás Bosta em coxa Desdeíveis do bairro DJ do Baile DJ do Baile Só virando Vai Que brilho Vai Vai Pega Assim Vem Antes Fala Vem 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 DJ do Baile Só virando Vem 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 Ataço da ta-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Vem na pica sem pela pica Sendo pela pica que faz nem nem Vem na pica que faz neném Novinha vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem belão, bebê, bebê, bebê Bilão, bebê, bebê, bebê Bilão, bebê, bebê Bilão, bem, bem Rebulão, bem, pra bulão Rebolão, rebolão, rebolão